Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Hoje vamos contar a história do caminhão anfíbio mais valente de todos os tempos. Lutou na Segunda Guerra e também serviu por aqui. Em 1940, com os combates já acontecendo na Europa, os Estados Unidos decidiram criar novos equipamentos para as forças armadas. Um dos trabalhos mais desafiadores foi projetar um veículo de carga que fosse capaz de andar em qualquer terreno e navegar em alto mar. Os engenheiros partiram de um bruto militar da GMC com motor a gasolina 4.4 de seis cilindros, câmbio de cinco marchas e tração 6x6. A carroceria, que parecia um barco, foi desenhada pelo projetista de yachts Rod Stevens, um grande vencedor de regatas transatlânticas. A produção começou em 1942. Seu nome oficial era D.U.K.W., mas acabou apelidado pelas tropas de Dock, pato na língua inglesa. Mesmo depois da guerra, esses veículos seguiram operacionais em vários países. O Brasil comprou 34 unidades reformadas em 1970. Além desse lote, a Bisele forneceu mais cinco réplicas nacionais para os fuzileiros navais. Foram construídas a partir do Ford F-7000. Ainda hoje, muitas cidades usam esses patos em passeios turísticos. Por aqui também restaram alguns. Viraram monumentos em quartéis. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.